Mãe d'água, rainha das ondas pereias do mar Faz a réu desça-tou chorar, quem discuta vai dar pra cantar Vai com ela, confunda no mar Vai com ela, confunda no mar, se levantar Vai com ela, confunda no mar Mãe d'água, rainha das ondas pereias do mar Mãe d'água, seu canto é bonito quando tem o ar Mãe d'água, rainha das ondas pereias do mar Mãe d'água, seu canto é bonito quando tem o ar Como é lindo o canto de Manjá Faz a réu desça-tou chorar, quem discuta vai dar pra cantar Vai com ela, confunda no mar Mãe d'água, rainha das ondas pereias do mar Mãe d'água, seu canto é bonito quando tem o ar Mãe d'água, seu canto é bonito quando tem o ar Mãe d'água, seu canto é bonito quando tem o ar Vai com ele pra você, vai Vai com ele pra você, vai! Vai com ele pra você, vai! Transcrição e Legendas Pedro Negri